Salve, salve galera, pessoal, o fato inusitado, eu comecei a gravar aqui, eu fiquei assim, isso é uma casa, isso é uma igreja, isso é uma casa, isso é uma igreja, então conclusão da história, é uma casa, mas parecia ser uma casa de uma pessoa muito devota, que logo de cara na fachada tem a imagem de um santo, então provavelmente essa pessoa era muito devota desse santo, e a gente vai fazer esse registro para vocês, primeiro vídeo de Iguaba Grande, primeiro vídeo de Iguaba Grande, a gente vai estar fazendo o registro para vocês, vamos que vamos aí, pessoal, vou fazer aqui pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interage o máximo possível, porque a gente já está postando muita coisa boa, galera, aí, antigo para caramba, e a gente está fazendo mais esse registro para vocês, bora para o vídeo, que o vídeo de hoje vai ser top demais, salve, salve galera, olha que lugar bonito, a gente está gravando uma casinha que está ali, ó, no meio desse matagal aí, vamos tentar encontrar a entrada dela, por aqui, ali tem o portão, quer dizer, o que era o portão, né, mas é muito bonito ali, está bem ruína já, é bonito demais, a zona rural, olha ali, o portão de entrada, o mato está bem falado, cansado, ela está ali naquele meio ali, ó, vem comigo, como que vamos, é isso aí, galera, tá gravando hoje, Iguaba Grande, primeiro vídeo aqui de Iguaba, vamos seguindo aí a maratona, a jornada, de estar sempre gravando conteúdo diferente em lugares diferentes, aí hoje é o primeiro vídeo de Iguaba Grande, a zona bem remota, a zona rural, assim por sim, dizendo, Barba de Velho, que show, que fica bonito, na verdade, só são duas casinhas, pequenas, eu pensei que era uma, mas são duas pequenas, ou uma igreja, é, a gente fica tentando decifrar de longe, e a curiosidade não deixa, né, então, vamos fazendo o registro, e assim que chegar a gente vai ter a definição, o que realmente é, né, tô achando que é uma capela, se for, vai ser um achado incrível, é por aqui, não tem entrada não, é pelo outro lado mesmo, é por aqui, ó, e o calor, tá pegando, hein, nossa senhora, muito quente, é uma capela, é uma capela, gente, é uma capela, porque eu já identifiquei, lá no alto, ó, eu acho que é, não sei, não vou falar, acho que é, não, porque eu não sei, eu desconheço qual santo que é, não parece que eu ia falar só um beridito, mas eu não sei isso, então eu vou ficar quieto, mas eu já falei também, né, E é isso aí, galera, vou mostrar aqui primeiro, era um quartinho, né, provavelmente aqui era a casa do padre, ó, aqui era a casa do padre, e ali o salão paroquial, é isso aí, vamos que vamos, mais um registro fantástico, aqui a gente está fazendo, o cabal fica ali, muito marimona, vou sair daqui, blá blá blá, Olha lá, pessoal, alguém sabe que santo é esse? Se é santo benedito, ou se é outro, muito lixo aqui, ó, bora, Mas aí é engraçado que está parecendo ser uma casa, né? E eu estou confuso agora. E aí, pessoal, isso é uma igreja ou uma casa? Responde aí, os comentários, que eu fiquei confuso agora, porque quando é a igreja, ela não tem essas repartições, né, geralmente a casa tem essas repartições, que é bem grande, tá? Aqui o telhado já está bem detonado, olha como é que pode ficar uma telha na cabeça subida, aqui é uma cozinha, aqui é uma cozinha, aqui é um banheiro, aqui é um banheiro, sentado aqui, a piazinha já quebrou, aqui é uma dispensa, um quartinho, ou algo que pudesse ser servido para algum tipo de coisa. e tá, só escutando o barulho, a telha quebrando, ela andando, ela quebrando. Aqui é a sala, tá? Vou falar para vocês, aqui é uma sala com toda a certeza desse mundo. Sabe o que acontece? Às vezes é uma casa, e o pessoal coloca um santo na entrada, o pessoal muito devoto, né? Aquele santo para proteção e acaba colocando. Mas assim, pelo formato, eu achei que fosse uma igreja, assim que eu entrei. Mas, agora eu percebo que é uma casa, porque ela é toda repartida, né? Se é repartida, não tem como ser uma igreja. um mato ali, um cheiro forte pra caramba. E eu não conheço muito essa planta. É esse mato aqui, pessoal, ó. Tem um cheiro forte. Esse nome aqui é alfavaca, que eles chamam de alfavaca, não sei. Mas, vou fazer mais esse registro para vocês. Dessa casa aqui, show, top demais. Na verdade, são duas casas. E é isso aí, galera. Foi o que eu apresentei para vocês hoje, essa casinha aqui. E Iguaba. Primeiro vídeo de Iguaba grande que a gente está gravando o vídeo. E que show, hein, galera? Que presentaço, nome de cara. E é show de bola. A gente gravou naquela casa ali também e nessa daqui. São duas casas. E segue o registro aí, pessoal. E vamos nos pedindo, né? Deixando força. Abraço para vocês. E até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos com Deus. E segue a nossa jornada aí. Você que está chegando aí, dá aquela manotonada no canal que tem muita coisa boa aí, tá? Quase 800 vídeos já postados no canal. E segue aí. Vamos chegar a mil vídeos. A ideia é chegar a mil vídeos. E é isso aí, galera. Forte abraço.